Fala galerinha! Hoje aqui a gente vai ver, tá? Eu vou enfiar a Renegade Rider no meu... Galera, será que cabe tudo? Eu não sei. A gente vai ver junto depois da intro. Daí volta. Aí galerinha, já tô aqui, hein? Já tô de 4, já baixei a calça, hein? Tá na hora, hein? Será que cabe inteira? Vamos ver, mano. Ai, eu tô empolgado, isso me dá medo. Será que você daria bunda por 1 milhão? Por muito menos, mano. A galera fala assim, é, eu só daria minha bunda por 11 milhões. Caralho, tu não vale 15 reais, mano. Tu acha que alguém vai te oferecer 11 milhões, mano? Não oferece, o cara coloca o preço altão. E digo mais, mano. 10 mil, 5 mil, já tá muito bem pago, mano. Pô, tu não faz nada, tu só precisa ficar parado. E tu sai com 5 mil, um Playstation 5, mano. Me diz que ela mantém, mano. Se morrer, perde a espaço. Ah, não, mano. Porra, mas vou usar ela com sabedoria. Ai, morri. Não! Virou o tapete, mano. Ai, ai. Deixa eu terminar de comemorar. Caramba, o cara virou o tapete ao vivo, mano. Aparece. Aparece. Aparece, é o Terri Pari Desgraçado. Terceira festa, mano. É o Aguirre, mano. O próprio. Nossa, mano. Que partida, irmão. E aí, vamos lá. Obrigado.